Hum, bom dia! É assim que a gente começa um dia maravilhoso, hein? Hum! Você tem alguma coisa do seu pai? Que seu pai deixou só pra você? Ou que ele te deu num momento especial? Ou que foi uma pessoa, alguma coisa que tenha uma lembrança especial dele pra você? Talvez ele nem saiba que tenha essa lembrança especial pra você, que pra você foi especial. Sempre que esse jogo aqui foi um jogo que meu pai me deu. Eu nunca esqueço da caixa. Era uma caixa assim, era duas caixas de sapato, tudo embrulhadinho. Mas era uma intenção tão maravilhosa, era um jogo tão diferente, né? E pra mim, isso aqui eu não tomo em qualquer momento. Tomo em momentos especiais, como nesse, eu tô com você aqui agora. E nesses momentos, é como se eu estivesse acompanhada com meu pai. Bom, aqui tem dois lugares, né? O pai também adorava uma banheira, né? Pois sente-se aí, Dom Vicente! Pois sente-se aí.